Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vlog da viagem até Goiânia, né, minha cidade natal, nessa época do Natal, todo mundo voltando pra sua cidade natal, sentimento de coração quentinho, coisa mais gostosa. Eu vou mostrar como tá sendo pouco minha rotina aqui. Eu amo exercício físico, eu já falei isso pra vocês, meu exercício físico preferido é caminhada, é corrida, então aqui a minha mãe mora do lado de um parque, né, o jardim botânico, e meu dia sempre começa com corrida, então vocês vão acompanhar aqui comigo, ver meus cachorrinhos, meu gatinho, coisa mais linda do mundo, que a gente mostra bastante, porque eles são realmente muito bonitos, muito gostosos, e aí meu dia sempre começa com uma corrida, então vamos lá! A CIDADE NO BRASIL Estado pós-corrida Caminhada eu sempre priorizo fazer um café da manhã bem parecido com o de hotel, pra ter esse momento com a minha família, gente, eu espero elas acordarem, né, uma a uma, e a gente aproveita esse momento juntos pra conversar, fofocar, vocês veem que fofoca quando eu venho pra Goiânia rola solta, atualização de tudo, né? E aí fiz um café da manhã reforçado com ovo mexido, aprendi inclusive a fazer ovo mexido que minha irmã faz, delicioso, se vocês quiserem que eu ensine vocês, eu sei que é uma receita fácil, mas pra mim eu nunca tinha conseguido, e agora ficou maravilhoso, eu ensino vocês também, olha, se deliciem com minha manhã em Goiânia. Vai se lambe! Ai, Pietro! Tadinho do Pipi, sua mãe não te dá sossego! E os estudos não pararam em Goiânia, tá? Então, quando eu tava estudando, eu tive essa imagem dos meus nenéns me encarando, apaixonado, meu filho Guiguinho e a Laikinha, minha sobrinha, e eu focadíssima pra conseguir meus objetivos. Ovo mexido, salada. Foi bem correria, agora já tô pronta pra ir pro shopping com as minhas irmãs. Aqui é o shopping Buritila, vou mostrar um pouquinho pra vocês, tava todo decorado no Natal, coisa mais linda. Eu e as minhas duas irmãs fomos comprar, olhar roupas e comprar maquiagem, aí eu vou mostrar pra vocês, porque minha irmã, ela é minha personal, não sei como se chama, personal de maquiagem. A imitação de Pocumana e Moderna. Chanel. E noção do tanto que eu andei, só nesse shopping foram sete quilômetros andando, procurando maquiagem. Ah, não sei, Luísa. Já tem essa cor, calma. Ali, presta atenção nas dicas que minha irmã dá, enquanto ela já vai me ajudando a escolher o produto. Então, pra mim é sempre cor mais clara e pra você mais escuro. A minha tem que ser lá, tô tomando a base. Você tem bolsinha no olho? Eu e eu não. Eu e eu não. Aham. A base, argila. Esse aqui é o corretivo. E eu comprei também esse... O que é isso aqui, Luísa? Lápis de sobrancelho. É o momento que eu mais gosto da casa da minha mãe, de ver as lembranças, as memórias, as fotos. Vou mostrar tudo pra vocês. Meus vizinhos. E essa sou eu aqui, que eu tô apontando em cima do mundo. E a gente num passeio da escola, minha irmã menor, Luísa, e eu. Olha uma curiosidade, eu era loira. Todas as fotos. Quando eu vejo os cores de cabelo que minha mãe fazia, eu mude rir. Música... Amém. Muitas fotos acabaram perdendo a qualidade, olha, tipo essa teve alguns defeitinhos, essa outra. Amém. 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 E terminou a sessão memórias, vou fazer minha malinha pra ir pra casa da Thaísa, minha melhor amiga, passar um tempinho lá. Minha pronta, né, coloquei minhas coisitas e tô levando uma cuca de presente pra ela também. Amém. Amém. Pra Thaísa, bora lá. Melhor amiga, revela. Vai ser uma desemoção esse período de Goiânia. Chegando na Thaísa, eu não vou mostrar muita coisa porque é muita invasão de privacidade mostrar a vida dos outros aqui. Mas foi basicamente sessão cinema, pizza, comida gostosa e fofoca. Até o próximo vídeo.